Aquelas coisas parvas como gravas um vídeo e depois, por alguma razão estupida, apagas o vídeo do computador, apagas o vídeo da máquina e depois procuras o vídeo e o vídeo não existe em lado nenhum. Mas tu gravaste o vídeo. Estou que ela antes perdeu-se neste... Não faz mal. Então, felizmente era um book haul e eu sei quais eram os livros, apesar de nas minhas notas supostamente haviam mais livros, mas é impossível porque eu não comprei mais livros. Quer dizer, não quer dizer que eu, entretanto, em dezembro não compro mais livros, mas vocês verão esses livros em janeiro ou depois do natal. Pode ser que o natal receba livros. Spoiler, eu vou receber livros no natal, portanto. Não muitos e vão ser escolhidos por mim. Portanto, mas vocês irão saber sobre eles mais tarde. Hoje vamos falar sobre estas maravilhas que estão aqui e que vocês ainda não sabem o que são. Portanto, vamos a isto. Os primeiros dois livros são de uma série que eu comecei a ler este ano, que eu estive na dúvida se iria esperar pelos livros em português, porque o primeiro livro é em português. Se eu queria ter os livros todos em edições iguais ou se não me irem importar sobre isso, porque a série ainda é uma série grande, que eu ainda não sei se vou querer ler a série toda ou se vou querer ler só a trilogia inicial. Portanto, vocês não estão a ver o que é que eu estou a fazer. Sem mais delongas. É dois livros da série Fundação, do Isaac Asimov. Portanto, o segundo, Foundation and Empire, e o terceiro, que é Second Foundation. E eu acho sempre que este é o segundo livro e este é o terceiro. Ao contrário, ao contrário. Eu tenho o primeiro livro em português. Eu ganhei esse livro no último Saifia Challenge. Antes, porque ele tinha uma série de apontações e depois eu ganhei o livro. Eu li o livro. Eu gostei do livro. E na altura fiquei na dúvida. Mas eu vou querer ler o resto do... E depois, no encontro do Clube dos Clássicos Livros, que foi sobre esse livro, a Tininha e o Filipe convenceram-me que, se calhar, eu deveria, pelo menos a trilogia inicial, deveria tentar ler. Eu sei que, entretanto, o segundo livro está a ser publicado pela Saída de Emergência. Brevemente. Se não for até o final do ano, é no início do ano. O que me sobeleva a crer que eles também irão publicar o terceiro. Também existem... Eu acho que existem estes livros. Nas minhas edições mais antigas. Será que são os destes da coleção Orgonauta? Quer dizer, não é este, porque este é outra coisa. Mas nestas edições assim... Não sei se é. Se souberem, digam nos comentários que pode ser informação relevante para outras pessoas. Portanto, eu mandei ver estes dois do Awesome Books, que é sempre o sítio onde eu vou comprar a minha parte dos livros usados. Ou, se não, todos os livros usados. E acabaram por sair duas edições diferentes. O que, nesta fase, não me incomoda nada. Provavelmente vão me incomodar quando quiser arrumar os livros e cada um tiver a sua altura, porque o livro da Saída da Emergência tem esta altura. Este tem esta, este tem esta. Mas, dirando isso, não há problema nenhum. E estou curiosa em continuar a ler estes livros. Já não, obviamente que já não vou a tempo deste Saifia Challenge, mas, de 2019. Mas, estou de certeza que a Sofia vai criar o Saifia Challenge 2020. E, se eu não ler antes, irei ler, nesta altura, pelo menos um deles. Os dois já pode ser mais. Porque também tenho outras coisas para ler. De seguida, consegui incorporar este livro a um preço muito simpático, novo. Um pouco depository. E, então, acrescentei-o à minha coleção. É o City of Dragons, da Robin Hobb. Este é o terceiro livro de uma tetralogia relacionada com dragões, que se chama The Wine, The Wine, The Wine, Wild Chronicles. Quando queres ler duas palavras, ao mesmo tempo, dá sempre um mau resultado. E, ok, eu não sei nada sobre este livro, porque isto faz parte daquela série que eu tenho aqui. Aqui. Da Robin Hobb. Muito grande. Que tem parte da série que está publicada em português. A parte que é sobre o Fitz e o Fool. Porque eu esqueci-me sempre como é que se diz em português. O Bobo. Exatamente, em português é o Fitz e o Bobo. Mas, entre as séries que estão publicadas em português, existem outras duas séries. E eu estou sempre a explicar isso cada vez que falo nestes livros. Tudo para dizer que esta... Séries? Sim. Neste caso é uma tetralogia. Enfim, não interessa. Este é o terceiro livro de quatro. Eu estou a colecionar estes livros todos. Faltam-me apenas dois. E sinto que eu estou a regravar este vídeo. Já disse isto no outro vídeo. Já não me lembro o que é que disse mais. Estou com vontade de regressar esta série muito brevemente. Mas tenho muitos livros para ler porque a série é bastante. Não é bastante. Ela é mesmo muito grande. E então... Diz a pessoa que gosta de ler The Squirrel e não tem problema nenhum que tenha 40 livros. A diferença é que os The Squirrel, a maior parte dos livros não passa das 300 e poucas páginas. Mas este, a maior parte deles tem 500 para cima. Apesar deste só ter 400. Mas diz muito porque tenho 400, 500, 700, 800. Especialmente nas edições que eu tenho porque a maior parte das edições que eu tenho que são de bolso. Bom, enfim. Tenho mais um livro desta coleção. E de coleção? Sim, coleção. E vou, entretanto, no decorrer dos tempos, adicionar as duas que me faltam. Depois de um livro que eu absolutamente não precisava, porque eu já tenho uma edição em paperback de bolso deste livro, mas eu fiquei de tal maneira, obcecada com a série, com a adaptação para a série, mas ainda não era o livro. Mas gostei tanto desta capa e do que é que este, aquilo que está representado nesta capa, representa para as personagens, pelo menos uma das personagens, e é uma das coisas que eu mais gostei da série, dentro de muitas, e eu acabei por querer comprar este livro. E além de não oferecer só o problema de capa, é também que a edição que eu tenho é praticamente impossível de ler, na medida em que as letras são minúsculas, são para lá de minúsculas. Esta edição tem um tamanho muito mais confortável, e pronto, agora só me falta ler o livro. O livro é Good Omens, do Terry Pratchett e Neil Gaiman. E porquê é que eu quis acompanhar esta edição? Por culpa de ter o Bentley na capa. Eu adorei o Bentley, eu adoro este tipo de carros, portanto faz todo sentido. Só que não faz sentido nenhum. Esta edição de capa dura, ou melhor, quase todas as, se vocês alguma vez virem, as capas duras do This World, do Terry Pratchett, são todos ilustrados pela mesma pessoa, têm todos este aspecto gráfico, mas com cores diferentes, são absolutamente lindas. Ao ponto de me fazerem começar a pensar, será que eu poderia comprar, colecionar, porque é colecionar basicamente, aqueles que eu gosto mais. Só que o problema é que é assim, eu adoro estas capas. Estas capas, são absolutamente fantásticas. Mas esta também é, e este como é algo especial, e como eu quero mesmo muito ler o livro, e acho que nunca iria conseguir ler a outra edição que tenho, que também não me arrependo de ter, e não me vou livrar dela, porque tem o Aziraphale na capa, portanto. Aliás, até gostava de ter, era a outra também, que tem o Crowley na capa. Agora, eu preciso de ter três edições do mesmo livro? Não, portanto, vou-me ficar apenas pelas duas que já tenho, por enquanto. Talvez um dia destes pense em adquirir a versão, como é que se diz? É o Good Omens, mas é a adaptação para... É o script, para a série. E se por acaso gostava de ler, gostava de ler aquelas séries, portanto... Porque há cenas que aparecem nesse guião, que não chegaram à série. Também gostava de ter o DVD da série já agora, porque sei lá com o tempo e tal, e a pessoa agora quer colecionar tudo o Good Omens. Mas por enquanto, vou-me ficar só com o livro, e... Absolutamente ler o livro nos próximos tempos. Acho que não me vou permitir fazer isso este ano. Não é que eu não gostasse? Mas há aqui uma série de outros livros que eu quero mesmo muito ler também. E uma pessoa... lá está. Prioridades. A pessoa tem que escolher. Não dá para ler tudo. E eu quero estar com espaço mental e... É isso mesmo. Eu acho que não vou ter espaço mental até o final do ano para ler Good Omens. Talvez para ver a série, mas não para ler. Go figure it out. Eu também não percebo. Próximo livro. Foi um verdadeiro achado no Açambuco. Uma coisa que eu já estava para comprar há muito tempo. E andei sempre no duvido se comprava esta edição, se comprava a edição mais recente. Mas depois voltei a ver este livro em segunda mão e pensei, é desta. Até porque eu quero ler estes livros. Os livros do qual este livro está relacionado para o ano. Todos de seguida. E depois irei a falar melhor sobre isso mais para a frente. O livro é este. Stephen King's The Dark Tower, The Complete Concordance. Escrito pela Robin Forth. E pronto, é isto. É um livro de concordância. É um livro que pode explicar relações entre personagens, entre coisas, séries. Sei lá, tem um... Um ABC das personagens, porque estes livros têm muitas personagens, têm abrevições, sei lá. Tem tudo e mais alguma coisa e eu acho que poderá ajudar, ou não, a perceber melhor a série. Pronto, lá está. É a série que eu quero ler. Uma das séries que eu quero ler no próximo ano. O único livro que não está aqui foi o último que foi publicado, que é o The Wind Through The Keyhole, que é um livro intermédio na série. Mas eu acho que não se perde nada em não ter essas notas. O resto está aqui. E por último, um livro que eles se calhar têm de ver e eu tenho comprado. Não me digam que ainda não li o terceiro da série anterior. E estou aqui muito subreticiamente a mostrar-vos o que é que é, mas sem mostrar-vos o que é que é. O livro é o The Book of Dust, do Philip Pullman. Volume 1 de La Belle Sauveure. Ou o primeiro livro do The Book of Dust. O primeiro livro do The Book of Dust, La Belle Sauveure. E mais isso. E pronto. E agora estou tramada. Porque ao ter comprado esta edição, significa que vou ter que comprar um large paperback quando comprar o segundo livro. do qual eu já ouvi mais revivos. Que já me deixou assim um bocadinho... Enfim. Mas eu vou querer ler. Mas primeiro vou ter que acabar a outra trilogia. E este foi só uma espécie de cenourinha. a dizer, acaba lá o terceiro livro, que é para finalmente poderes ficar neste, porque estavas interessada em ler este. E supostamente, esta edição é ilustrada. Onde? Só vejo texto. Não vejo ilustrações em lado nenhum. Ah, deve ser isto. Deve ser isto a ilustração. Parece-me bem. De qualquer maneira parece-me bem. E pronto. Foi este o meu modesto book haul. Eu... Eu acho que depois vou falar mais sobre isso, mais para o final do ano. Mas a verdade, seja dita, que 2019 tem-se mostrado um ano em que estou muito obcecada com fantasia. Com literatura fantástica. E isso nota-se particularmente nas minhas compras. Mas eu tenho comprado imensos livros de fantasia. Lido assim e assim, nem todos eram livros físicos. Mas pronto, não sei. Está a ser interessante. É um género que eu gosto bastante. E que me tem apetecido ler. Só que agora tenho todas estas coisas de clássicos modernos do século XX. Olhar para mim e dizer, tu compraste-me de mim, não me leste. Estás de obcecada com fantasia e nós. Não nos leres. Enfim. Como é que andam as vossas compras? Também têm andado a comprar livros. Vão oferecer livros pelo Natal? Eu, por acaso, acho que este ano não vou oferecer livros pelo Natal. Mas devem receber. E já escolhi livros para outras pessoas oferecerem a outras pessoas. Enfim. Livros. E adquirir livros. É sempre uma boa ideia. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.